Muito raro, porém muito perigoso, o câncer no olho é de prognóstico desfavorável quando em fases avançadas. Por isso nós convidamos a oftalmologista Roberta Abdomassi para falar de prevenção e de tratamento. Seja muito bem-vinda, bom dia pra você. Bom dia, obrigada. Doutora Roberta, prazer recebê-la aqui. Quando a gente fala de câncer nos olhos, não é algo comum, algo que a maioria da população preocupa. Mas a gente tem que estar antenado porque quando vem, ele chega de uma forma bem agressiva, não? O câncer no olho realmente é grave, felizmente é raro, né? E o exame oftalmológico é fundamental para o diagnóstico porque na maioria das vezes ele é assintomático. Na verdade, quando os tumores dão sintomas, já estão em fases avançadas. Quais seriam esses sintomas? Quais seriam os primeiros indícios? São inespecíficos, desde uma turvação visual, uma baixa visual, às vezes dor, né? Às vezes um olho vermelho. Então, são muito inespecíficos. Não são próprios da doença, a não ser no caso do retinoblastoma, que é o tumor mais comum na infância. Ele acontece principalmente do nascimento até os 5 anos de idade. E ele que dá aquele olho branco no flash. Ele, na verdade, existem outras causas, né? Para aquele olho branco, que a gente chama de leucocoria. É um olho que fica de coloração branca no flash, na máquina fotográfica, com algumas incidências de luz. E é um sinal muito importante porque sempre indica uma doença grave, entre elas o retinoblastoma. A gente fala de câncer no olho hoje, qual é a faixa etária que mais atinge no Brasil? Então, na verdade, qualquer faixa etária, porque mesmo os tumores metastáticos, que são principalmente da mama, do pulmão, dos rins e da próstata, podem causar lesões no olho, lesões tumorais. Ou seja, tumores que são metástases de outros tumores primários e acometem o olho pela via sanguínea ou linfática. E os tumores primários do olho, como eu disse, o retinoblastoma é na infância, né? Bem cedo mesmo, principalmente do nascimento até os 5 anos de idade e mais ainda do nascimento até o terceiro ano. E após os 45 anos de idade, até os 60, o melanoma, que também é um tumor... O mais comum são o retinoblastoma e o melanoma. O Fernando Prado chega agora com a gente, trazendo mais informações a respeito do assunto, curiosidades. Viu só, Fernando? A prevenção é o melhor caminho, né? E é uma doença grave que merece cuidado e atenção por parte de todos nós. Sem dúvida alguma. Bom dia também, doutora Roberta. Aqui na internet, Patrícia, essa questão é tão importante que nós já temos inclusive participações aqui, ó. A Adriana Penha, aqui na internet, postou o seguinte. A minha avó materna teve câncer nos olhos. O médico teve que fazer a retirada do olho, assim, para poder seguir a vida, né? Então, quer dizer, pode chegar a essa questão aí mais extrema também, né, doutora? De ter que ter a retirada do olho. Exatamente. Na verdade, o tratamento tem evoluído muito e existem radioterapias com placas colocadas localmente. Mais específicas, né? Mais específicas, com bons resultados. No entanto, alguns tumores são muito agressivos e ameaçam a vida, né? Os melanomas podem dar metástase cerebral e mesmo levar o paciente a óbito. Então, em alguns casos, está indicada mesmo a retirada do olho, né? Que é a enucleação ou até mesmo a exanteração, que retira além do globo ocular, a musculatura interna e da órbita. Então, realmente, podem ser... Sim, pode chegar a esse extremo, né? Muito, muito. O tratamento, às vezes, precisa ser mais agressivo. Bom, Patrícia, é interessante, né? Esse órgão tão importante do nosso corpo. Eu tenho algumas pequenas curiosidades aqui, até para a Dra. Roberta me falar se são verdades ou não em relação aos olhos. Olha só, nós temos aqui uma informação de que é impossível, por exemplo, espirrar de olhos abertos. Isso procede, Dra. Roberta? Olha, eu percebo que se há um espirrar, a gente fecha o olho, mas não sei se é impossível. Não é uma... Não é impossível, não. Eu tenho uma outra também, olha só, que as pupilas dilatam e podem chegar a aumentar até 45% quando você olha para alguém que você ama, Patrícia Caetano. Nossa, o que é que é isso, hein? Olha só, olha que interessante, né? Olha que interessante. Olha que interessante. Os olhos são a janela da alma, né? Com certeza. Isso deve provocar mesmo. Interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem essa preocupação com a saúde dos olhos, ao mesmo tempo os olhos estão na nossa moldura do rosto também, né? Então, assim, nós transmitimos emoção através deles, quer dizer, temos esse contato visual com o mundo. É um órgão realmente fundamental, né? Com certeza. É um importante órgão do sentido. E por isso que a gente reforça, né, aproveitando a presença da doutora Roberta, a importância de cuidar desse órgão. Muitas vezes a gente vai fazer um check-up, passa por exames e a gente deixa os olhos para depois. Não tem uma consulta regular ao oftalmo, muitas vezes não preocupa, aquele remedinho que o vizinho dá para a gente. Ah, pinga aí, escolhido, o olho está vermelho, deve ser uma conjuntivite, deve ser uma irritação. Por aí vai, passa os cianos, quando chega a situação está gravíssima. É, exatamente, assim, o que a gente sabe é que é um importante órgão do sentido, né? Realmente é a janela, né, da alma. E ela permite um contato com o mundo, né? E a restrição que impõe a limitação da visão é muito grande, é uma restrição importante para a vida das pessoas. Então, o cuidado é fundamental. E a gente, quando fala de cuidar e prevenção, qual seria a quantidade exata e ideal de visitas ao oftalmo, desde quando a gente nasce até a fase adulta, até quando a gente chega na terceira idade? Tem um número específico de visitas, a gente tem que colocar isso na agenda, ou só mesmo quando o olho dá um indício que não está legal? Como que isso funciona? Então, isso é muito importante. Já ao nascimento, se faz o teste do olhinho, né? E hoje toda criança faz esse teste, ou já na maternidade, ou na primeira semana de vida. E eu costumo dizer que, na verdade, assim, os cuidados com a visão, eles iniciam já no pré-natal. Porque algumas doenças, elas são congênitas, elas atravessam a placenta, né? E passam da mãe para o feto. Então, no pré-natal, já são pesquisadas algumas doenças, entre elas a toxoplasmose, a rubéola, e são tratadas, né? Caso estejam presentes, para evitar aí o acometimento do feto. Mas no primeiro ano de vida, é feito esse teste do olhinho, e caso haja necessidade... Já é encaminhada. A criança, então, é encaminhada. E depois, anualmente, até os sete anos, porque a gente não nasce enxergando, e a gente aprende a enxergar a nível cerebral. E a área do cérebro responsável por enxergar, só desenvolve adequadamente se o estímulo de enxergar chega adequadamente a essa área. Então, se a criança tem um grau muito importante, ou se ela não enxerga de um olho, é preciso que ela tampe o olho bom, para estimular o olho que enxerga pouco, isso antes dos sete anos, então o exame deve ser anualmente. E depois, na fase pré-escolar, adolescência, caso não haja sintoma a cada dois, três anos, né? Isso até a fase adulta e após os 45 anos, anual, porque algumas doenças se tornam mais frequentes, como glaucoma, mais comuns, a incidência é maior. Degeneração macular relacionada à idade e mesmo a catarata. Tá certo, eu tive o prazer de conversar com a doutora Roberta Abdomassi, orientando a gente aqui, fazendo a prevenção, informações importantes sobre o câncer no olho. Muito obrigada, foi um prazer recebê-la. É sempre um prazer, muito obrigada. Prazer é nosso, recebê-la e volte sempre, viu? Tá muito bonita, como sempre, a doutora Roberta. Um beijo pra você, viu? Você é minha amiga, né? Mas tá valendo. Um beijo pra você, obrigada.